E o Rede Mídia está agora na internet. Eu converso com o repórter José Hamilton Ribeiro. José Hamilton, 54 anos de profissão, os últimos 27 anos dedicados ao Globo Rural. Qual o sucesso do Globo, razão do sucesso do Globo Rural? Olha, rapaz, é uma fórmula até bem simples. É uma equipe de jornalistas, dirigida por um grande jornalista, que é o mineiro Humberto Pereira. E que faz um programa voltado ao homem rural, mas com a ambição jornalística de qualquer telejornal. Ela não tem limite na sua ambição jornalística. Então o Globo Rural interpreta que ele está voltado para o homem rural em toda a extensão da alma do homem rural. Não só na parte de produção, não só na parte técnica, na parte agropecuária, mas também na parte da cultura, na parte da culinária, na parte do lazer, na parte da alegria da vida. Então um programa que se dispõe a cobrir a extensão da alma do homem rural, ele é menor do que um programa que cobre a extensão da alma do homem urbano? Eu acho que a extensão da alma do homem rural é até maior do que a do homem urbano. Porque um homem urbano, pegando por São Paulo, um infeliz do camarada que mora numa cidade como São Paulo, a média, assim, do povo, levanta às cinco horas da manhã, pega um ônibus, outro ônibus, pega um metrô para chegar às oito horas no emprego, sai de lá às cinco e meia, pega o metrô, um ônibus, outro ônibus para chegar em casa às nove horas da noite, come uma comida, vê uma novela e vai dormir. Sabe? Qual é a extensão da alma desse homem, né? Diferente do homem rural que levanta cedo, vê o sol, escuta os passarinhos, né? Vê se vai chover ou não, vê se é hora de plantar, ou de carpir, ou de colher. Fica mais ligado na natureza. Então... E vocês vão atrás dessas histórias humanas. É, você vai atrás dessa extensão da alma humana, né? Não fica preso no agrotécnico. Que é, na verdade, a essência do jornalismo, né? Buscar as boas histórias que estão com as pessoas, né? É, é. O grande, assim, a grande frente do jornalismo é o personagem, a pessoa que você está mostrando, né? E no campo tem muita gente muito simples, né? Muita gente autêntica, mas, às vezes, com muita sabedoria, né? Com muita expressividade, assim, né? Nós estamos falando de homem do campo e da vida rural. Uma das suas grandes paixões é a música caipira. O senhor acha que, nesse cenário da vida, como o senhor descreveu em São Paulo, o cenário da vida urbana, industrial, de alta tecnologia, ainda há espaço para autêntica música caipira? Não, eu acho que a música caipira, ela retratou um momento da vida brasileira, principalmente aqui do sudeste, né? Minas, São Paulo, principalmente, também um pouco do Paraná, um pouco do Mato Grosso, Goiás e tal. Um momento, retratou um momento. E é um momento muito rico, porque foi um momento de mudança do Brasil, né? E em que um grande número de poetas e de compositores e artistas interpretou essa vida. Então, a música caipira é um relicário, é um tesouro da cultura brasileira, que tem que ser preservado. Agora, se tem lugar no dia de hoje, difícil dizer, né? Eu acho que a viola caipira, a música de viola, está diante de três caminhos. Ela tem que escolher um e não sei se até pode escolher. Um é ficar tradicionalista, voltado ao que era, né? Ficar curtindo o passado, que não é um bom negócio. O segundo é esses sertanejos novos, essas duplas modernas, que já não é mais do campo, mas também ainda não é urbana. Então, é uma coisa suburbana, uma poesia de motel, né? Uma poesia de periferia, que não sei se tem futuro. A terceira vertente é essa, eu acredito mais, mas que é a viola caipira transformada em instrumento de orquestra, em instrumento de virtuoso, de pessoa que toque bem viola. Então, isso começou em Minas, aliás, com o Renato de Andrade, e com o Tião Carreiro, que é mineiro também. Então, começou com o Tião Carreiro, o Renato de Andrade deu outra grandeza para a viola, e agora tem seguidores e orquestras de viola, e a viola está até na Universidade. A Universidade de São Paulo tem curso de viola caipira, como, assim, um resgate desse instrumento, que ficou tão brasileiro. Nós estamos falando aqui até de música caipira e falando de jornalismo. O senhor chegou a entrevistar a dupla do Nico e o Tinoco em algum momento? Sim, eu não conheci o Tonico, ele já tinha morrido, mas eu conheço o Tinoco, que está vivo ainda, né? O Tinoco está vivo. E o Tinoco é uma figurinha interessante, muito inteligente, muito arbusto, né? Então, ele dizia assim, no meu tempo, o senhor amigo, no meu tempo que eu morava lá no sítio, não tinha nem apito de trem, rapaz. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha alto-falante, não tinha nada. Nem apito de trem não tinha. Ele não sabia nada.